Dentre tantos equipamentos chamados urbanos, nós temos geralmente em praças e em logradouros públicos a presença de estátuas, bustos, monumentos, enfim, que isso desde a pré-história busca materializar e homenagear alguns personagens que no decorrer do tempo tiveram importância para aquele local, para aquele país, enfim. O que nós temos observado nos últimos tempos é que em função de um revisionismo que tem sido feito em diferentes áreas, mas também na questão histórica, muitos desses movimentos foram sendo derrubados, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Sob a alegação desses movimentos que são ideológicos, de que aquela estrutura ali, né, pública, ela já não mais representa, pelo contrário, ela acaba sendo uma agressão a todo o que se tem de entendimento hoje em relação à discriminação, em relação ao racismo, inclusive de questões religiosas, de crenças religiosas. E que esses personagens não deveriam mais estar ali porque não representam mais uma verdade que hoje nós temos. Nós sabemos, por exemplo, que a história, ela tem, tem tido muitas críticas, muitas revisões, muitas análises, o que é normal, porque à medida que vão elucidando os fatos e vão colocando luz em determinados episódios, naturalmente que surgem controvérsias. Por exemplo, o próprio descobrimento do Brasil, que todos nós, até então, e o nome já está dizendo, descobrimento do Brasil, ele foi tratado como uma coisa que foi os portugueses que chegaram, enfim, que descobriram. Não havia nada aqui. Já uma evidência da desconsideração com os verdadeiros donos. Nós tínhamos índios aqui. Mas voltando à questão das estátuas, elas merecem, logicamente, uma análise crítica. Porque não adianta somente nós tirarmos da paisagem, porque o que tem escrito, o que tem sido mostrado em documentários, enfim, eles são suficientes para nós fazermos essa análise. Por outro lado, ainda falando questão de estátuas, especialmente aqui no país, que a gente tem conhecimento maior, tem tido uma leva muito grande de construções de novas estátuas. Há praticamente uma verdadeira gincana de um município para outro, quem constrói o maior, o mais alto, enfim, claro, com a justificativa de que isso permita a captação de turistas. Porque nesses espaços, geralmente, são colocadas toda uma infraestrutura de restaurante, lojas de souvenirs e assim por diante. O comércio, enfim, que é feito a partir da construção daquele monumento. Mas, ultimamente, também, foi construído em São Miguel das Missões um monumento, uma estátua para Senair Maicá. Não sei se todos têm conhecimento, esse foi um artista da região das Missões, da rica, bonita e histórica, região das Missões, e que em São Miguel das Missões ele viveu a maior parte do tempo. Um tempo curto, digamos assim. Ele morreu antes dos 50 anos, mas deixou um legado muito grande de defesa das nossas tradições, da nossa história, enfim. E que tem nas músicas, que ainda hoje elas são tocadas e ouvidas e admiradas, o seu maior legado de todo esse envolvimento. Como um exemplo, Balseiros do Rio Uruguai, que é uma música que comenta justamente uma situação daquela região lá. Mas o que que, em síntese, nós podemos dizer? A questão das derrubadas das estátuas, ela está num outro contexto. Mas ela nos mostra que o tempo, ele também se encarrega de modificar, naturalmente, o pensamento e, inclusive, as próprias homenagens. Quando nós falamos e trouxe como exemplo a construção dessa estátua de Senair Maicá, lá em São Miguel das Missões, acho que, neste momento, há uma unanimidade desta homenagem. A gente viu as entrevistas, enfim, que ninguém, não há contestação. Mas como se dará isso daqui a 200, 300 anos? Será que ele será visto da mesma maneira? Então é uma interrogação, mas isso é o cotidiano, isso é o tempo, isso é a vida. Boa tarde.